Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JP Games, aqui quem fala é o João. Então amigos, hoje eu vou jogar o Gran Turismo Sport do Playstation 4, vou jogar algumas corridas para vocês verem. Você ainda que não é inscrito no meu canal, se puder se inscreva, e se você gostar do vídeo, deixa o like. Vamos lá galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então amigos, obrigado por assistir meu vídeo, vou ficando por aqui, até o próximo, valeu!